Na em cima... Vocês não quebraram nenhum apartador? Matei... Peguei... Onde está o ultimo? Tava bom Tá aqui Boa Olha essa bala Tô dando muita risadinha E eu tô me lascando nessa merda Não Tem outro na escada Dois principais Mais um Ok, let's go Boa Aie Aie Conseguiu Aie Aie Matei... Matei... Pego, pego, pego Pego, pego Não, eu tinha caído de cima Onde está o ultimo Pego, pego, pego Pego, pego Pego, pego Boa 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 Be Cuau Boa Bo Boa O que é isso? I'm watchin' from a room inside my room Come out to play Come out to play And we'll pretend it's Christmas day It's not the atomic bomb Tá pra cá, pega em cima da cama Tem mais um na... V4 Tá pra cá E aí A Não dá pra cá É Toga a eu Combine O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri